Também conversamos com a turma da Moura do B porque parece que tem descontos aí de 600 mil reais nos empreendimentos nesse verão que está acontecendo durante esse mês, hein? Olha só! Nós estamos no Natal Shopping e eu estou com o Jorge aqui animada porque a oportunidade, mais uma vez, é muito especial. A Moura do B preparou esse espaço aqui com o slogan Esquenta Black Week, ou seja, vem coisa boa por aí. Jorge, me fala qual é a oportunidade da vez. Ô Luísa, nós estamos na campanha agora com descontos de até 600 mil reais. O cliente tem que vir aqui aproveitar esses descontos. A Moura do B está aí com as últimas unidades, realmente fazendo o melhor para o cliente. Porque quando você vem aqui para um espaço como esse, você já tem uma negociação diferenciada porque o corretor está esperando você chegar aqui para oferecer o desconto. Eu estou sabendo que ainda tem um lance de uma documentação. Explica aí para mim como é que está funcionando. Isso mesmo! Além de até 600 mil em desconto, a Moura do B está pagando a sua documentação e tive registro por conta da Moura do B durante o feirão. A Grife Moura do B está convidando para as últimas unidades. É realmente uma queima de estoque? A sensação é essa? Olha, esse desconto, Luísa, que a gente está dando é justamente para a gente zerar. Isso, a gente quer zerar esse estoque para poder vir aí novidades, lançamentos. Tudo indica aí que em 2018 o Moura do B vai estar lançando, hein? Mas aqui você ainda vai encontrar uma unidade perfeita para você. Corretores aqui diferenciados, conhece totalmente os produtos da Moura do B. Então, vão ser eles que vão te apresentar ainda mais a Moura do B. E os empreendimentos que a gente vai ter, como você falou, Luísa, desde um Porto Atlântico, um alto padrão, até uma Áurea Guedes, que a gente tem apartamentos lá ainda de dois quartos. Lá você vai poder estar comprando o seu apartamento e já indo morar nele. Moura do B.